Então gente, hoje eu queria saudar especialmente a Sabrina, a Nery, lá de Brasília, cidade onde eu morei nos últimos 15 anos, até dois meses e meio atrás, e agora estou aqui em Mendoza, ali ao fundo da Paveia Cordilheira, saí para poder recuperar a saúde física e mental aqui nos últimos anos no Brasil, e em Brasília especialmente estão bem difíceis de se manter, mas eu queria fazer um brilho à Sabrina, vou colocar aqui o vídeo na sequência, a Sabrina ontem que botou os bolsonaristas fascistas no seu devido lugar, porque foi agredida por um deles, foi agredida verbalmente e sofreu uma cusparada, e obviamente numa situação como essa que a gente está vivendo isso não é aceitável de nenhuma maneira, então a Sabrina foi para cima do fascista chamado Renan, não lembro o sobrenome agora, então Sabrina, parabéns e um brinde a você e a todo mundo que não se curva a esses fascistas, obviamente mantendo o princípio de que violência não resolve nada, como eles pensam, mas como eles pensam que resolvem, mas que em alguns momentos não dá para se segurar mesmo, então saúde, parabéns Sabrina, você é nossa heroína hoje. A Sabrina. Com os ânimos exaltados, inclusive uma menina partiu para cima de um desses integrantes do grupo, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, depois segundo ela, de ter recebido um cuspe na cara desse cidadão, então a gente passou por um momento de conflito ali, que poderia ter evoluído para algo mais isolento, mais sério, mas depois os dois grupos mesmo conseguiram ali controlar os ânimos, a polícia militar também apareceu, conversou ali, viu a situação que estava acontecendo e entendeu que também, depois de tudo controlado, não era necessário levar ninguém para a delegacia, permaneceu ali durante todo o protesto dos dois grupos que estavam em frente ao Palácio do Planalto para evitar qualquer nova tentativa ali de um novo conflito em frente ao Palácio. Agora o que eu observei é que nem a segurança do Palácio do Planalto e nem a segurança do Supremo Tribunal Federal se envolveram ali no momento que os ânimos estavam mais exaltados. De acordo até com a segurança do Supremo, eles não podem fazer nenhum trabalho ali fora da área do Supremo, seria somente com a polícia militar mesmo, viu? Isso me chamou atenção também, a não presença da polícia militar que está sempre por aí, né, no seu trabalho e chamou bastante atenção, não deu para entender por que não a aproximação de nenhum policial militar para evitar esse confronto.